Música Olha gente, deixa eu mandar um beijo pro Jorge Cabocão Que é amigo do Nelson e fez uma publicação Que perguntou se eu tinha fumado alguma coisa Não Ei menino, para com isso Gente, ele botou no ar isso Ele tá pehando nosso juízo E olha só, um grande beijo pro Jorge Cabocão Jorge, eu sou assim mesmo, eu nem preciso beber, eu preciso nada Eu sou feliz, é assim mesmo, tá E um beijo também pro Alex Que é lá do sinal ali do São Jorge Que sempre fica lá, Alex O Fábio e a Robervone Um grande beijo pra todos vocês Qual é a música? 12 horas e 42 minutos Gente, olha só Ontem foi a primeira entrevista Do candidato à reeleição Arthur Neto, dos nossos candidatos à reeleição Arthur Neto Ele esteve aqui e respondeu pergunta dos eleitores E a gente vai ver como é que foi tudo isso No olho a olho ali A pergunta olhando na cara Viu? Porque o que mais importa Nessas eleições não são nem os candidatos Nem os candidatos nem nada O que mais importa nessas eleições são os eleitores E os eleitores precisam olhar na cara dos candidatos Pra poder fazer perguntas e ouvir deles as respostas E esse é o nosso lema nessa campanha aqui Olho a olho da TV em tempo com os eleitores Olho a olho dos candidatos Vamos ver como é que foi ontem Roda aí O jornal em tempo deu início Nesta segunda-feira A rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Manaus Do segundo turno O candidato à reeleição Arthur Neto Foi o primeiro a participar da rodada de entrevista Aqui na TV em tempo Ele pôde responder perguntas Como o transporte coletivo E também segurança pública Perguntas fundamentais à vida dos manauaras Eu fiquei admirando muito a maturidade desses jovens todos E tive a honra de como prefeito deles Candidato à reeleição Poder falar com eles assim Olho no olho Enfim Exatamente isso que eu quero a vida inteira Acho que está na ordem de a gente fazer Essa política limpa Essa política clara Essa política transparente Um modo diferente de entrevista Que coloca em destaque o eleitor Fazendo a pergunta ao candidato O olho a olho É extremamente importante Justamente o formato que se teve Que se deu aqui na TV em tempo Esse diálogo direto com ele Então assim A gente sempre acompanha Através dos debates mesmo Só que assim Fazer pergunta diretamente para o candidato É importante Porque além da gente conhecer o candidato mesmo Pessoalmente A gente consegue perceber pelos seus atos Pelos seus gestos e tudo Se tem credibilidade no que ele está falando mesmo ou não Você foge um pouco daquele comum De apenas o repórter, o jornalista Falar com o candidato E você consegue trazer a própria população A conversar com ele Eu acho que isso aproxima o eleitor Eu acho que fica mais interessante A pessoa de casa consegue saber Mas de uma forma mais comum As propostas que ele tem De uma forma mais direta A equipe da TV em tempo Trabalhou os detalhes Em forma de sorteio O candidato tirava da urna Um número E o eleitor fazia a pergunta Para a diretora de jornalismo E apresentadora do jornal em tempo O eleitor é o principal foco Nosso dever A nossa obrigação É com o eleitor É para ele que a gente presta serviço É para isso que a gente tem uma concessão pública É para ele que a gente trabalha Então a gente tem que levar Não só a informação Mas dar voz a esse eleitor Mais importante do que a minha pergunta Como jornalista É a pergunta de quem está em casa De quem está indeciso De quem quer votar Então foi nesse sentido Que a gente criou esse novo formato E eu acho que veio acalhar Tanto para o eleitor Como até o candidato Ficou bastante contente A gente vai ter o outro candidato Também Que concorre aí A Prefeitura de Manaus E a gente espera que tenha A mesma repercussão O mesmo sucesso Para o editor-chefe Do jornal em tempo Esse tipo de entrevista É sair do convencional E dar a melhor opção Para o eleitor Conhecer ainda mais o candidato A nossa ideia Foi justamente Dar uma oportunidade Para os eleitores Falarem Apresentarem as provocações Que são eles Que vão estar ali No dia 30 de outubro No domingo Escolhendo o prefeito De Manaus Então assim A gente quis sair um pouco Daquele convencional Sempre aquela entrevista Fica chapa branca Está falando Não sei o que não Eu acho que a gente Teve uma entrevista dinâmica Diferente Inovadora E com certeza Quem estava em casa Gostou Nesta terça-feira O candidato Marcelo Ramos Do PR Será o entrevistado Às 6h15 da tarde Hoje Eu espero você Hoje o Marcelo Ramos Vai ser entrevistado E mais uma vez 6h05 da tarde Da noite Marcelo Ramos Vai estar aqui E mais uma vez Com os eleitores Aqui no nosso estúdio Olhando no olho dele E fazendo as perguntas Direto Para o candidato 6h05 da noite A gente espera você Um grande beijo Amanhã tem resultado Da promoção Da Carol Beauty Center Você que mandou a foto Fica ligado Que amanhã a gente traz resultado Tchau gente Até amanhã